Ô Diego, mas e aí, você também teve sua caminhada na igreja católica, né? Tive. Você pensou em ser padre? Fui. Fui não, não fui padre. Sim, fez a caminhada. Fez a caminhada. Você deve lembrar, meus avós, meu avô Luiz e minha avó Letícia faleceram recente. Sim. Eles eram muito católicos, assim, demais, assim. Meu avô, tipo, tava na Santa Ceia, muito, assim, religioso. E minha família sempre foi muito religiosa. Então, assim, quando eu fiz 15 anos, me convidaram pra fazer um encontro vocacional. Que é uma espécie de... É um encontro onde levam jovens pra um lugar que é o seminário. Você passa um final de semana de vivências com as pessoas ali. Pra você decidir se você quer viver aquela vida e etc e tal. Eu sempre tive muita vontade de sair de casa, assim, desde cedo, de ter a minha vida, de correr o mundo, assim. Hoje, é 14, 15 anos depois que eu já saí de lá. Eu vejo que aquilo talvez foi uma forma de um escape que eu dei pra mim mesmo, assim, de poder viver outro mundo, viver fora da minha casa, uma chance de sair. Mas quando eu fui pra lá, eu gostei daquela vida ali, daquela coisa ascética, de acordar cedo. Eu gostava daquilo ali. Era um mundo diferente do meu, sabe? E é um mundo diferente mesmo, cara. E ver aquilo ali é muito diferente de tudo que eu imaginava, sabe? E pra mim, era uma linha muito tênue entre ficar e sair. Porque quando eu vinha de férias, eu voltava a tocar nas bandas. Tem noção? Eu tava num seminário. Você na caminhada pra padre. Não, eu vou te contar uma coisa, uma revelação aqui. Uma vez, eu saí de férias no seminário, e eu de férias aqui no seminário, o Cristiano me chamou pra tocar um carnaval e canavieiros, cara. Eu fui. O profano com... Não só isso, eu raspei meu cabelo de moicano. Sim. E toquei no trio, morrendo de medo das pessoas. Meu Deus, aquele menino que tava na igreja lá tocando e eu tocando. Os axés e tal. E toquei. Aí depois eu raspei a cabeça pra tirar o moicano e voltei pro seminário pra orar novamente. E seu pai e sua mãe viajavam como nisso aí, nessa... Meus pais nunca interferiram nisso, assim, sabe? Sempre meus pais são formidáveis, assim, me apoiaram em tudo, assim. Eu já lhe falei isso. Eu tenho um carinho por ali, ele nem sabe, assim, que de longe, assim, a gente tem uma convivência e tal. Mas eu tenho muito carinho, porque eu sempre percebi, assim, o carinho que ele tinha com vocês. E, assim, tem muitos pais que lhe inspiram, né? Que inspiram você como pai. É um dos pais, assim, que tá no meu panteão de pais, assim. Ele também tá. Porque eu sempre vi o carinho que ele tratava com vocês. Não sei como era dentro de casa e tal, mas... Sempre foi assim, é. Mas o que mostra os testes pegando, levando, sempre junto, né? Então... Ah, meu pai é... Meu pai é um paizão, assim, pra nós, sabe? É aquele cara que... Muitas vezes é mais meu amigo, assim, do que pai, assim, sabe? Porque eu saio com meu pai, tomo cerveja com ele. E sempre foi assim, desde sempre. Meu pai sempre me apoiou em tudo, cara. Tanto pra entrar quanto pra sair. Ele nunca me disse, assim... Não vá. Não vá. Nem... Ele só fala assim, se você quer... Nem não largue. Isso, se você quer, quer. Beleza, tô aqui pra te apoiar. Não quer mais? Beleza, tô aqui pra te apoiar. Tanto ele quanto minha mãe. E seu avô e sua avó, né? Minha avó, ela ficou com um pouco sentido, assim. Porque minha avó sonhava ter aquele filho, pátria. Minha avó muito religiosa, né? Mas depois ela entendeu que não era e tal. Às vezes ainda ela relembrou. Meu filho, você podia... Não quer voltar não e tal. Mas isso passou. Foi só por um tempo, assim, que ela ficou. Mas ir lá, assim, também teve uma ajuda, assim, uma contribuição na sua carreira, assim? Teve, porque eu comecei a compor as minhas primeiras músicas lá. Porque foi no seminário que eu tive acesso pela primeira vez na vida a um piano de verdade. Um piano de armário, piano alemão. Eu nunca tinha tocado num piano mesmo, né? As teclas são mais pesadas, a sonoridade é outra. E quando você toca num piano, você fica apaixonado. É um caminho sem volta, assim. Você não quer mais teclado. Ali na Igreja Batista, ali, que você morou ali do lado ali, tinha um... Sim. Não sei se chegou a entrar ali, tinha um piano. Tirei poucas vezes. Tinha um piano desses. Tinha lá. Não era, acho que não deve ser desse que você viu, mas tinha um piano. Até um dia desses, eu acho. Sim. Pois é. Mas isso me influenciou porque eu compus ali, né? Sim. Quando eu comecei a pensar em sair, eu tinha 17 pra 18 anos. Eu já tava morando em Londrina, no Paraná. Uma das etapas era lá. Eu morei dois anos em Ilhéus. Aí depois eu fui pra Londrina, fiquei 11 meses. Um ano lá, praticamente. E aí, no meio do ano, Humberto Gersing, que é meu ídolo. Sim. O líder dos engenheiros da Bahia. Ele lançou um projeto chamado Pouca Vogal. Eu lembro. E acabou a banda. E a banda acabou mesmo, em 2007. E ele lançou um projeto chamado Pouca Vogal, com um músico gaúl chamado Duca Lendecke. E aí, quando eu descobri aquele projeto dele, eu ouvi as músicas, eu falei... Me tocou de forma tão profunda que eu falei... Eu não posso fazer outra coisa na minha vida, senão ser músico. Eu não posso mais ficar aqui nesse mundo. Eu vou ser uma pessoa frustrada. Aí eu cheguei pro meu reitor. Falei, olha, eu quero sair. Quero ir embora pra casa. Não, não faça isso. Calma, tenha paciência. Todo mundo passa por esses momentos. Você vai superar. Eu também já passei por isso. Fiquei mais um mês. Aí, no outro mês, eu fui... Tinha reuniões mensais, né? Com o reitor. Eu quero sair. Eu continuo com vontade de sair. Calma, vamos ver e tal. Respira. Foi me oferecido muitas coisas, assim, sabe? Projetos de, tipo... Você pode estudar música em Roma. Entendi. E isso me balançou muito, assim, porque... Poxa, meus pais nunca teriam condições de me... Sim. Não pensou não em ir pra Roma e ir pro lado da Omiguel? É, mas aí eu... E dentro de mim eu não ia conseguir dormir em paz com isso, assim. Você ia mentir pro Papa, velho. Não é isso, assim. O que ia estar pagando... Pra mim era o dízimo daquela senhorinha que dá o dinheiro ali suado... Sim. Pra igreja. Ia estar bancando a minha mentira. Entendi. Aí eu não ia conseguir dormir em paz com isso, não. Sim. Eu não ia conseguir dormir em paz com isso, não.